Vai ser a Miss Brasil Terra 2024. Quem será a Miss Brasil Terra 2024? Vamos juntas, Leila. Vamos, Flávia. A Miss Brasil Terra 2024 é a Miss Amapá. Vamos, Flávia. Vamos, Flávia. Vamos, Flávia. A Miss Brasil Terra 2024 é a Miss Brasil Terra 2024. Ela que vai nos representar no Miss Terra Internacional em novembro desse ano nas Filipinas, em Manila, nas Filipinas. Recebe o abraço de suas amigas. Foi realmente uma noite incrível. Muito obrigada a todos que nos prestigiaram pela Record News. Obrigada, Flávia. Obrigada, Leila. E vocês também que nos acompanharam pela Record News Internacional. Muito obrigada a todos os presentes aqui, diretamente do Teatro WTC Sheraton em São Paulo. Foi uma noite icônica, não é, Leila? Parabéns pelo trabalho que você é uma excelente diretora. É verdade. E a Carol Portela está se posicionando no palco para já entrevistar a nossa Miss Brasil Terra 2024. E a Carol Portela está se posicionando no palco para já entrevistar a nossa Miss Brasil Terra Internacional em novembro desse ano.